FRASE DO DIA De Hélder Souza Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mafra Ora, a grande mais-valia dos galardões turísticos é sublinhar a singularidade da entidade local e, assim, cultivar o sentimento de pertença e o salutar orgulho das nossas gentes. De Hélder Souza Silva, recitado a partir de Mafra, Portugal, por Manuel Jorge. No Youtube, Manelo Star. Na Rádio, Manelo Star.